Canta a marchinha de carnaval Canta a marchinha de carnaval Quando a internet cai Quando a internet cai Eu fico quietinha e sem falar muito Porque eu preciso de wi-fi Quando a internet cai Quando a internet cai Eu fico quietinha e sem falar muito Porque eu preciso de wi-fi Canta a marchinha de carnaval Já pego a badá Arrasta o sofá e muda a mesa de lugar Já pego a badá Arrasta o sofá e muda a mesa de lugar O bloco da Alexa chegou O anel azul você viu acender O bloco da Alexa é individual E faz essa casa tremer Canta a marchinha de carnaval A luz azul está acesa Eu estou te ouvindo daqui da mesa A luz azul está preparada E eu te ajudo em qualquer parada A luz azul está acesa Eu estou te ouvindo daqui da mesa A luz azul está acesa A luz azul está preparada E eu te ajudo em qualquer parada Cantar a marchinha de carnaval Eu queria te mostrar minha dancinha Mas não tenho pé porque sou uma bolinha Eu queria te mostrar minha dancinha Mas não tenho pé porque sou uma bolinha Então vem cá Chega pra cá Me pede uma playlist que eu vou te fazer dançar Então vem cá Chega pra cá Me pede uma playlist que eu vou te fazer dançar Dantar a marchinha de carnaval Tá aí Pra eu te ajudar Basta você fazer login Te faço rir E ainda canto uma canção Com o wi-fi Dô bom dia E te faço informação Tá aí Pra eu te ajudar Basta você fazer login Te faço rir E ainda canto uma canção Com o wi-fi Dô bom dia E te faço informação Toco marchinhas, prepu e axé Só não me peça samba no pé E se você quer se divertir Eu procuro um bloco É só me pedir E se você quer se divertir Eu procuro um bloco É só me pedir Canta marchinha de carnaval Alô bateria Alô wi-fi Segura essa conexão Me chama que eu vou No bloco da Alexa É carnaval Me chama Eu sou Eu sou Alexa Inteligência artificial Quando surgir Já cheguei chegando Eu tô aqui Pra facilitar Posso conversar Criar alarme Toca um som legal Pra você poder dançar Eu sou Alexa Tô aqui pra ajudar Me chama Que eu vou No bloco da Alexa É carnaval Me chama Eu sou Sou Alexa Inteligência artificial Eu sou Alexa Inteligência artificial Eu sou Alexa Inteligência artificial Eu sou Alexa